Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Eu vou começar a apresentação desta mesa contra todas as boas práticas. Portanto, vou começar por mim e não pelos convidados. Quando era pequena, quando tinha seis anos e fui para a escola primária, pedi uma máquina de calcular aos meus pais. E eles disseram que não. Disseram que eu tinha que saber fazer contas de cabeça. Mais tarde, também disseram que não ao computador. Esperem, vou só aqui desligar esta coisa, senão estão-me a ouvir. Desculpem. Então, mais tarde, os meus pais também disseram que não ao computador e disseram que não a muitas outras coisas. Porque, supostamente, eu tinha que aprender a pensar pela minha cabeça e tinha que cultivar a minha criatividade. Tive muitos nãos destes ao longo da vida. Na altura, estávamos em 1982, ainda muito longe da invenção do smartphone, das redes sociais, da inteligência artificial, do chat GPT, dos filtros no Instagram. Estávamos muito longe de 2013, o ano em que estreou H.E.R.D., o filme em que um solitário escritor se apaixona pela voz de um programa do computador. Obrigada a quem desligou isto. Estava-me a fazer a impressão. Estávamos, portanto, muito longe daquilo a que Bruno Patino, à minha direita, chama a sociedade do simulacro, incapazes que estamos de distinguir entre a realidade e a ficção. Vivemos um momento da história, diz ele, em que estamos permanente expostos a uma escolha ilimitada. Muito perto, diria eu, de uma espécie qualquer de distopia. Na minha infância e na minha adolescência, que conhecia de cor de muitos de vós, vivíamos mais perto da utopia do que da distopia. Bruno Patino, jornalista, politólogo, presidente do canal Arte, autor do best-seller A Civilização do Peixe Vermelho, vem então falar-nos deste lugar estranho, onde viemos desaguar, sem dar conta ou dando conta, um lugar em que estamos permanente perdidos e, sobretudo, muito cansados. Onde todos nos tornámos demasiado previsíveis e, por isso, hei de perguntar um bocadinho mais à frente, pouco interessantes. Pessoalmente, queria dizer-lhe que o seu livro me poupou 50 horas de terapia e agradeço-lhe por isso. À saída da minha escola primária, portanto, em 86, Portugal aderia à CE, agora União Europeia. Continuávamos mais ou menos a acreditar na utopia. Lembro-me de, nas aulas, falar-se de um continente blindado, em que tudo o que era bom seria ainda melhor. Ao contrário do que acontecia no resto do mundo, na Europa haveria paz. Naquele conjunto de países haveria prosperidade, as igualdades sociais seriam combatidas, seria cultivada a tolerância, a integração e a pluralidade política. Era pequena e pensava que sorte ter nascido neste lado do mundo. Bernardo Pires de Lima, investigador, presença assídua nos jornais e nas televisões, consultor do nosso Presidente da República, que o define como um antecipador de destinos, autor do livro O Ano Zero da Europa, o último de uma trilogia que vai de Portugal à Rússia, teima em acreditar neste projeto europeu da nossa infância. Mesmo se, como também escreve, há um antes e um depois de 24 de fevereiro de 2022, o dia em que a Ucrânia foi invadida pela Rússia e, portanto, a Europa deixou de ser o continente impermeável dos conflitos. Neste livro, o Bernardo Pires de Lima dá-nos argumentos, não sei se exatamente para acreditarmos também, como ele ainda, neste projeto europeu, mas pelo menos para sabermos o que está em causa em cada momento. É uma análise abrangente do novo contexto geopolítico europeu. Volto a mim. Sou uma pessimista romântica. Acho que está sempre tudo mal, mas acredito que no fim vai sempre ficar tudo bem. Eles são dois otimistas assumidos. Vêm falar-nos da tempestade em que vivemos, de um continente que ameaça caminhar para a irrelevância, de um momento da história que há quem não hesita em definir como o fim da humanidade. Ainda assim, acho que vamos todos sair daqui um bocadinho mais felizes do que entramos. E quem leu estes dois livros, acho que concorda comigo. Obrigada aos dois por terem vindo. Gostava de começar esta conversa, então, da tempestade para a bonança. Se houver bonança no fim desta conversa, acho que vai haver. Bernardo, vou começar por si. E perguntar-lhe por que razão, se for se calhar começar pelo fim, perguntar-lhe por que razão mantém o otimismo numa Europa que aparentemente hoje vive o seu momento, se calhar mais frágil. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, Pedro Sousa, toda a organização do Fólio, cumprimentar todos os presentes. Para mim é sempre muito tocante quando há uma sala cheia, ou mesmo que não seja muito cheia, mas que as pessoas têm a dedicação, a consideração, o interesse em ouvir, em particular, ouvir-me falar. Neste caso, tenho a certeza que vêm pelo Bruno e não por mim. Também cumprimentar o Bruno, é uma honra estar aqui com o painel com ele, e a Helena também. Eu tenho uma espécie de bipolaridade constante, que é, sou um pessimista analítico, ou seja, eu acho que o pessimismo é uma virtude da análise, do analista, e portanto, tendo sempre a, não é a hipervalorizar, mas a considerar mais os aspectos sombrios, ou da natureza humana, ou da natureza política, ou das dinâmicas políticas, e ter um ângulo mais sobre isso do que propriamente sobre os lados solares, que também existem, infelizmente. Mas, pessoalmente, vejo sempre o copo meio cheio, e acho que há sempre soluções criativas para um conjunto de becos sem saída, como aqueles que muitos apontam, que estaremos a viver. Portanto, nesse sentido, acho que é útil apontar os becos, os grandes dilemas, as questões mais negras que estamos a atravessar, da guerra, da paz, dos direitos humanos, das suas violações, desta quase ditadura do digital, que nos consome e que nos modifica estruturalmente, e mesmo as nossas relações, pais-filhos, amizades, familiares, profissionais, também têm os seus lados bons, evidentemente, mas eu devo dizer que era mais feliz sem tudo isto. Não é uma nostalgia, mas olho para trás e vejo alguma simplicidade nas práticas sociais que foram, de certa maneira, adulteradas, em muitos casos, para pior. Acho que ainda estamos numa fase de ajustamento, não quero tirar nenhuma conclusão sobre esse ajustamento à frente, mas diria que vivia bem sem redes sociais, como, aliás, vivo hoje porque já não as tenho, vivia bem sem um smartphone que nos consome e que é um mau exemplo para os outros, no sentido em que eu peço aos meus filhos para não usarem e abusarem do telemóvel, mas depois sou um exemplo também de abuso e de uso e, portanto, parece que não saímos deste enredo. Mas no que toca à Europa, eu diria que há sempre espaço para saídas, desde logo porque há mecanismos jurídicos, políticos, de concordância que se sobrepõem ainda à grande discordância que existe. E, no fundo, o processo europeu é um processo de tensões entre discordâncias que, no final do dia, concordam sobre o essencial. Isto tem sido a história da Europa. Evidente que hoje há muito mais à volta da mesa, muito mais interesses. As tecnológicas, por exemplo, têm um papel fundamental porque têm mais poder do que muitos Estados e, portanto, é um outro ator novo que nem não conseguimos lidar com ele. A guerra voltou de uma maneira clássica, que também já não estávamos a contar com essa natureza. Portanto, eu considero que, apesar de tudo, temos feito um percurso bastante feliz para aquilo que tem sido a história de séculos na Europa, para aquilo que tem sido a destruição de um modo de vida, de uma paz entre as nações, conseguimos erguer um edifício que, um bocadinho, como dizia o Delor, que era um ópni, um objeto político não identificado, tem, como diz o Miguel Esteves Cardoso, tem-me-nos safado muito bem. Eu acho que aí Portugal beneficia brutalmente com isso, deve continuar a beneficiar e deve ser um ator mais construtivo. Eu utilizo muito nas questões políticas alguma dose de criatividade, porque acho que ela é essencial para sairmos de becos, aparentemente sem saída. Acho que falta alguma criatividade na política hoje em dia, em particular na Europa. Acho que falta alguma coragem também na Europa. mas, ao mesmo tempo, também vejo uma mobilização quando as coisas estão mal, uma mobilização por valores e princípios. Também vejo por princípios errados, é verdade, por intolerância, por racismo, por uma série de coisas. Mas sinto que as sociedades estão vivas. E nesse processo de construção europeia, as sociedades têm que estar permanentemente vivas para criar pressão sobre as lideranças, para que elas atuem nos timings certos e da melhor maneira em coordenação entre todos. E acho que isso vai continuar a existir. Não vejo nenhum sinal de que não haja uma predisposição maioritária, não estou a dizer que não há uns cavalos de Troia, maioritária para um processo construtivo, evolutivo, de envolvimento das sociedades e com os diagnósticos bem feitos. Depois, se conseguimos, perante os diagnósticos, estão todos feitos, decidir a tempo, isso é o preço a pagar por termos uma união de Estados e não outro tipo de mecanismos mais federativos que talvez acelerassem os processos e fossem mais pragmáticos nas soluções. Bruno, o Bernardo disse ali dois, e tocou em dois pontos que eu gostava de... A tradução. Sim, consegue? Tocou então em dois aspectos que eu gostava de sublinhar. O primeiro é quando o Bernardo diz que as pessoas ainda se mobilizam por aquilo que está mal e também por aquilo que está bem. O Bruno tem uma palavra criada para isto, pelo menos eu não o conhecia, conhecia no seu livro, que diz a data da altura que estamos a substituir a democracia pela hemocracia, ou seja, só nos mobilizamos quando a emoção chama por nós. Na maior parte dos outros casos, demitimos-nos um bocadinho da nossa função. E disse, e um outro aspecto que eu também gostava de sublinhar, foi quando falou da informação, prefere continuar a olhar para o copo meio cheio e para uma sociedade informada, tolerante, que corresponda ao projeto europeu. E também o Bruno tem uma expressão para isso, a data da altura, não querendo aqui fazer um spoiler do livro, que acaba de forma bastante otimista, mas a data da altura diz que nós precisamos de recuar um bocadinho e de voltar a ter mediadores, seja na educação, seja na comunicação social. Pergunto-lhe se esse recuo é feito pelas elites, ou seja, se haverá uma divisão de mundos a partir desse recuo. Obrigado. 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 Eu vou tentar falar francês lentamente para aqueles que não têm recado a tradução. Eu sou muito honra de compartilhar esse momento com vocês. Como você disse, eu sou um europeu convidado, mas eu trabalho muito sobre os fatos que são os tecnólogos sobre nós, sobre nós como individus, e sobre nós como collectividade. E então, sobre nós, como collectividade europeia, pois o projeto europeu, como você lhe disse, é um projeto de vontade e um humanista. E então, se a ver o o impacto da tecnologia e, principalmente, o impacto da grande plateia tecnológica sobre a nossa vida collective, nós percebemos que, desde um certo tempo, especialmente com os redes sociais, ou outros, nosso espaço público, nossa conversa coletiva, e então, nossa vida política, passam muito por esses recursos, e que nós dialogamos muito por esses recursos. Or, ele se trouva que o modelo economia de esses recursos, que é um modelo economia de atenção, que vive graças à publicidade, esse modelo economia privilégie, na discussão numérica que pode ser a nossa, os mensagens emocionais, porque eles são economiaamente mais eficazes. Um mensagem que faz ver a a a a alegria a a alegria, um mensagem que faz ver a a a sua frustração, um mensagem que faz a a a a fathers conhecemos, será implementado por os algoritmos de redes sociais porque a gente vai compartilhar mais vai atirar nossa atenção. E então, petit a pouco, o basculement do espaço público que a gente vê no mundo todo é um basculement de a razão para a emoção. É por isso que eu me permiti criar um mot que se chama lémocracia, é a uma democracia baseada sobre o interesse de emoção. E eu acho que a desgradação das democracias ocidentais passa também, se explica também, por o fato que, em muitos casos, nossa conversa pública tira à l'échange de emoção. Or, a Europa é o produto da filosofia das lumiérias, a-t-à-dire de uma filosofia que pensa profundamente que o espaço público é fundado por um interesse racional. e que, quando nós a gente, quando nós somos cidadãos, nós privilégiosos o razão sobre a emoção. O que nós vemos hoje, na polarização dos espaços públicos ou dos espaços políticos, é o fato de privilégiar de mais 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 de mais. que o debate político mudou um pouco de nature por causa do poio, não apenas por causa, mas também por causa do poio de essas tecnologias. Se eu ajude, eu vou ser curt, o fato que, com as inteligências artificiais que chegam, a vi, petit a pouco, duas coisas paradoxas arriver. A primeira coisa paradoxa, é que a causa de enormidade de opções, de mensagens, de imagens ou de sons que nos são propostos, nós delégamos de plus en plus de partes de choix de nossa vida individuais à des formules de calcul, a-t-a-dire à des algoritmes, nós vemos que uma parte croissante de nossa existência é o resultado de um calcul. Você vai colocar o GPS para saber onde ir. En France, os estudos vão entrar em seu dossiço escolar em um computador para que as proposições ou as que o uso que eles fazem em matéria de educação supérieure seja calculada por da máquina. Vamos fazer um escol de informações, de divertimentos, de plus, como você mencionou, Heure, de plus en plus com esse calcul-lá. E, por ailleurs, a causa, encore uma vez, do fato do fato de que as frontières entre a realidade e a ficção se brilhar, nós vivemos de mais em mais um momento do simulacro. E, então, l'Europe, pois o assunto de esta table ronda, é l'Europe, se trouxe confrontada em fato a um triple desafio. O primeiro desafio, é que ela é a história, ela é o resultado à la fois de uma história tragica, mas de um partilho profondamente filosofia sobre a filosofia das lumières que é uma filosofia racionária. Or, o campo emocionnel é de mais mais de mais mais de plus en plus fort. Por ailleurs, as métodas de calcul ou as instruments de calcul que regissem de mais mais de plus em mais nossa vida não prena em conta ou muito as culturas particulares, as culturas europas, as histórias europas. Você l'a citado, as grandes empresas são internacionais. E, enfim, dentro da sociedade do simulacro, dentro da emoção assim forte, um projeto que é um projeto que é um projeto que é um projeto fundado sobre a vontade se brilha de mais de mais de plus e mais de plus e então eu penso que nós estamos em um momento onde, o projeto europeu se trouve confrontado a esse desafio eu. Eu não sou pessimista, eu resta optimista, eu constate do côté optimista que o Europa tenta de ter um próprio modo de funcionamento de seus outis. a União Europeia tenta de ter modos de regulação específicos e do côté um pouco negativo das coisas é que a Europa não tem instrumentos nesse novo universo que ela maitriza e que são profundamente correlados à sua cultura. Este excesso de emocionalização não é o caminho mais curto para a radicalização, Bernardo, e para o populismo? Eu também não consigo ver a política sem uma dose de emoção mesmo que sejamos todos moderados não pode ser desprovida daquilo que é a natureza dos atores e a natureza dos atores é por definição uma natureza também emotiva não quero desnatar essa característica de... Agora claro que os instrumentos hoje à disposição têm o fronteiro entre a verdade e a mentira a nossa incapacidade quando digo nossa digo do campo da moderação daquilo que têm sido as tradições mais fortes da construção europeia do próprio iluminismo onde radica a construção do acervo jurídico internacional sobre os direitos humanos sobre etc tudo isso está um bocadinho não direi em falência mas com uma certa retração e uma demissão mesmo isso inquieta-me nós temos uma edição de fólia onde o tema é inquietação não é Pedro? Corrige-me e esta é uma das minhas grandes inquietações que é nós para não irmos jogar digamos na lama do adversário silenciamos o nosso próprio argumentário muitas vezes nem sequer antecipamos aquilo que é facilmente antecipável sobre o tipo de caminhos por onde esses movimentos essas figuras vão que é relativamente simples porque o cardápio de argumentos e de áreas de ação são muito reduzidas e muito redutoras e muito simplistas é facilmente antecipável irrebatível e eu vejo um debate que muitas vezes é um debate frágil do nosso lado por silêncio ou porque achamos que não queremos ir pelo caminho não é preciso ir pelo caminho mas não queremos ir debater com personagem A ou B desmontando a mitologia sobre invasões de imigrantes coisas desse género com números com factos nós temos que ter um lado temos que digamos pugnar por uma conduta política onde a ciência esteja presente como foi no caso da pandemia onde a verdade dos factos esteja sempre presente porque o nosso argumentário perante as emoções dos auditórios para onde os atores políticos falam precisa de factos precisa de números precisa de racionalidade e só se combate a emoção ou as derivações negativas das emoções na política penso eu com uma dose de racionalidade e uma argumentação com bom senso acho que isto não é um produto derrotável nós não temos que partir para um combate destes que é um combate de gerações é um combate acho eu mesmo existencial para a saúde das democracias contemporâneas com uma dose de derrotismo à partida não é assim mesmo estes partidos movimentos que parece que estão sempre numa numa senda ascensional em termos de eleitorais não é assim não tem que ser assim e há provas de que num ciclo numa determinada circunstância o caldo que está gerado os beneficia no ciclo político até pode ser uns meses depois podem ser esvaziados pelas suas próprias contradições ou porque os nossos argumentos são melhor explicados portanto eu não vejo isto como um fatalismo por isso é que sou otimista agora que é um momento particularmente complicado porque tudo é emocional mesmo os atores por exemplo numa discussão orçamental não queria muito para a política portuguesa mas numa discussão orçamental esperaria que atores que são depositários de uma história na democracia portuguesa tivessem um papel de uma maior racionalidade e de uma predisposição ao compromisso que não fosse meramente coreográfica que fosse genuína e acho que o povo português precisa disso todas as sociedades penso eu democráticas na Europa ou até nos Estados Unidos não sei se vamos para aí mas provavelmente vamos lá dar neste debate precisam de racionalidade não é com mais doses de distopia e emoção e mentira que se derrota essa receita pelo contrário é difícil para uns pode ser uma luta em glória mas eu acho que é a luta a travar não pode haver outra mas até podemos chegar sem força se você me permite porque é para a riqueza da discussão eu devo ser mais inquiet que você e talvez espero que seja você que tenha razão eu penso que tenho uma profunda inquietude democrática neste momento quando a gente olha os elementos profundos de o que pode ser um espaço público democrático é-à-dire o fato de compartilhar todos juntos a mesma realidade factual em ter opinião muito diferente mas a democracia é isso é partagem os mesmos fatos o mesmo constat sobre a realidade com opinião ou opções totalmente diferentes o fato de a um momento que as coalizões que vão ser coalizões políticas sociales ou sociologicas ou um pouco de duré dans le tempo e que elas não são como des bulles de savon e o fato que on pode bâtir a un momento de des accords durables moi je suis d'accord avec ce qui é dit là savoir qu'il y a des cycles de populismo néo populismo ou autre néanmoins como politista eu pense que si en Europe e sans doute dans beaucoup d'autres pays du monde il y a quelque chose qui progresse de façon croissante c'est la non gouvernabilité ou la difficulté à gouverner et je pense que nos régimes sont de plus en plus difficiles à gouverner pour une raison et pour des raisons aussi comme je le disais structurelles c'est à dire que je pense que l'espace informationnel s'est très fortement dégradé il s'est dégradé sous l'action de plusieurs facteurs on ne va pas y revenir ici et je pense que notre espace conversationnel celui de notre conversation s'est aussi dégradé alors il y a plein de facteurs qui l'expliquent sociaux économiques sans doute philosophiques aussi mais il y a aussi ces facteurs technologiques qui l'accentuent et l'accélèrent et c'est en ça d'une certaine façon que je suis aussi un peu optimiste c'est à dire que je pense que là il y a un champ d'action politique extrêmement important et donc évidemment que dans toute politique il y a de l'émotion de la raison ou autre néanmoins je crois qu'en ce moment l'Europe comme beaucoup d'autres pays sont à un moment de questionnement non pas démocratique bien sûr que nous souhaitons tous que le régime démocratique continue mais de la transformation ou de la mutation de leur démocratie sous l'effet effectivement des nouveaux espaces conversationnels et informationnels qui résultent de la technologie et pour aller un peu plus loin pour vous provoquer un petit peu mais gentiment intellectuellement je pense que notre démocratie moderne telle que nous l'avons connue était le résultat en fin de compte d'une période qui s'est ouverte en 1455 avec l'invention de l'imprimerie et je pense comme d'autres que ce moment là ou cette période là cette période Gutenberg est en train de se refermer ça veut pas dire qu'on va tous aller dans un moment non démocratique fini ou autre je suis pas du tout dystopique et vraiment pas mais je pense que la parenthèse Gutenberg qui aura duré 5 siècles un peu plus que ça est en train de se refermer et que nous vivons en ce moment un moment de transformation de nos régimes démocratiques de nos régimes tout court qui tient justement au fait que effectivement le numérique finalement est une invention aussi importante que l'a été l'imprimerie en 1455 et qu'on est en train tous de redéfinir petit à petit notre façon de vivre ensemble mais peço desculpa é a tradução simultânea que tem aqui un delay en tout cas feria esta pergunta aux deux parce que je voulais faire une viagem no temps de 10 ans pour até 2014 parce que n'essa altura a Réssia déjà estava et comme o Bernardo est comme un anticipateur de futurs je voulais perguntar si en 2014 quand a Réssia déjà estava avec des problèmes et quand déjà t'invamos é perguntei même pour les deux et quand déjà a sensation que j'ai maintenant est que nous sommes dans un tapet de roulant et que ce tapet de roulant est ce que Bruno define comme termes substitué la emancipation par la domine entrons dans un tapet de roulant cheio de bonnes intentions só que depois ele foi acelerando 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 e já estamos aqui um bocadinho perdidos então a pergunta é se em 2014 quando ainda não havia Trump para irmos às eleições dos Estados Unidos quando ainda não havia Trump e já havia fake news e já a informação estava a derrapar por todos os lados e já estávamos a entrar um bocadinho aqui no que o Bruno define como iremos fazer essa distinção ou se estamos satisfeitos com a coreografia que nos é dada então a pergunta é fazendo duas viagens no tempo em simultâneo se formos a 2014 era possível antecipar o lugar onde estaríamos hoje e que iria haver uma recarga da Rússia em relação à Ucrânia e que nos iria dividir e em relação a esta falta de informação seria tornar tudo mais complicado quando depois o Trump é eleito em 2016 e para não sei surpresa dos moderados como diz poder estar outra vez à beira de ser eleito no dia 5 de novembro a pergunta é também para o Bruno em 2014 o que é que nós já tínhamos tínhamos uma atuação da federação russa que era basicamente a primeira parte daquilo que vai acontecer em 22 uma invasão digamos uma anexação não reconhecida internacionalmente por quase ninguém mas estávamos distraídos nessa altura não então nós estamos sempre distraídos eu parto sempre desse pressuposto o que é que acontecia em 2014 em 2014 2013 2014 nós temos também por culpa como aconteceu na primavera árabe dos mecanismos digitais das redes sociais de um conjunto de digamos instrumentos que expuseram a corrupção em vários regimes tivemos uma revolução que nos chamam um golpe de estado na Ucrânia e tivemos não por qualquer adesão à NATO mas porque a Ucrânia ia assinar um acordo de associação comercial com a União Europeia e o presidente ucraniano que tinha feito campanha eleitoral para a sua eleição e fez a primeira visita oficial a Bruxelas depois de ser eleito foi digamos manipulado pelo Kremlin para não assinar a troco de uma verba não assinou e o povo defraudado sobretudo da parte ocidental mais jovem mais europeizada fez aquilo que nós conhecemos mas de todos os estados membros só houve um que referendou o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia que foram os países baixos na altura chamava-se Holanda nesse referendo que foi que o não ganhou o não ganha portanto não sendo vinculativo foi um sinal e foi um sinal numa campanha onde a extrema direita estava fragmentada pelo menos em dois partidos nos países baixos era abertamente pró-Russa hoje sabe-se que era financiada pelo Kremlin eu lembro-me de acompanhar isso porque na altura os debates europeus internos interessavam particularmente para perceber até porque depois publiquei um livro sobre isso sobre essa passada financeira ideológica da desinformação em referentes como da Cataluña ou do Brexit ou nos Países Baixos mas lembro perfeitamente de na campanha holandesa ver na televisão excertos de uma campanha de desinformação na altura não me lembro se chamava assim ou se nós tínhamos a noção digamos do efeito brutal que tudo isto tinha coordenado por fora de violações sistemáticas a mulheres e crianças por parte das forças armadas ucranianas depois veio-se a concluir que mulheres que tinham dado a cara nesses documentários nessas entrevistas eram atrizes russas e portanto tudo aquilo estava de uma maneira maquiavélicamente concertada para criar na sociedade um sentimento anti-Ucrânia não necessariamente para o russo mas anti-Ucrânia portanto todos os escondimentos de desinformação da adulteração da verdade da passada russa dessa vocação imperial civilizacional que é transversal à história russa a nossa fragilidade para antecipar para termos os instrumentos de bloqueio e de controle das situações já lá estavam todos a posteriori é fácil dizer bom só quem andou a dormir é que não antecipou o dia 22 de fevereiro bom eu lembro-me de estar na televisão no dia 21 e não acreditava que fosse possível fazer uma invasão do tipo que o Kremlin queria que era fazer chegar a Kiev fazer daquilo uma nova Bielorrússia nunca acreditei nisso talvez porque há um lado meu que acha que isso já não é possível em 2024 ou 2022 na altura o que é facto é que poucas horas depois a passada era essa e esse plano falhou felizmente portanto para todos os efeitos o projeto A do presidente Putin falhou redondamente nós estamos talvez no projeto C e eu acho que esse projeto C é um projeto que ele vai ter que encontrar o termo de vitória para isso não sei como e o presidente Zelensky vai ter que também encontrar um projeto de não derrota para esse plano C e é a partir mais ou menos daí que se partirá para uma negociação não digo entre as duas figuras mas entre equipas e não mediaticamente tenho quase a certeza absoluta até porque não tenho participado diretamente mas tenho acompanhado alguns encontros não só bilaterais mas multilaterais sobre a questão da Ucrânia e mesmo na conferência da Suíça onde estive e há muitos estados que continuam sobretudo no plano militar a ter contactos e pontes com o aparelho militar russo e ainda bem que isso acontece eu gostava que isso também acontecesse com o Irão e gostava que isso acontecesse com a Coreia do Norte também isto para dizer que o que me parece é que a União Europeia é muito boa em diagnósticos há estudos para tudo há memorandos para tudo há antecipações de cenários para todos os gostos portanto esses instrumentos teóricos estão à mercê de todos os decisores depois o processo é um processo por natureza que tende a ir atrás do prejuízo e não a antecipar o prejuízo e talvez essa mudança de mentalidade é que tenha que ser incutida mas também tem que ser incutida nos Estados na forma como os partidos por exemplo que são esteios das democracias saudáveis os partidos saudáveis os outros não esperam nada deles os partidos saudáveis no sentido de serem os maioritários nos parlamentos da própria depositários do acervo da construção europeia do atlantismo etc que sejam também eles tenham métodos internos de maior antecipação dos problemas não é futurologia é apenas e só criar através de factos através da tecnologia através da massa cinzenta que rodeia os partidos as universidades etc criar melhor municiar melhor as decisões mas que isso não é um bicho de sete cabeças há Estados que estão mais à frente do que outros nós avançámos muito tarde mas felizmente temos hoje na administração pública uma unidade que pelo menos tem a incumbência de estudar as megatendências até 2030 cruzar ciências cruzar expertise cruzar a tecnologia com dimensões mais clássicas do saber ou dos instrumentos de saber e tudo isso ser mais municiável para os decisores pois os decisores podem é ter uma predisposição ou mecanismos de gabinete ou processos de decisão que continuam nos anos 80 e não estão no tempo atual isso é um problema que eu acho que é transversal embora mais uma vez eu acho que as sociedades aí têm um papel as universidades têm um papel quer dizer é de baixo para cima que essa pressão tem que existir se há um problema que não é discutido na sociedade portuguesa não temos que esperar que os políticos o coloquem na agenda não tem que ser assim nem acho que deve haver temas tabus os políticos os partidos terão as suas agendas agarrarão os temas que entenderem no timing que entenderam agora a sociedade é livre de puxar por aqui puxar por aquele tema de se manifestar por o outro e eu acho que isso é que gera a pressão e a digamos o escrutínio necessário a que o decisor melhore porque sem pressão o decisor acomoda-se tem uma agenda muito clássica não inova não tem criatividade há políticos claro mais criativos do que outros mas eu acho que esses condimentos que às vezes são muito divorciados da praxis política são muito necessários eu percebo isso que diz Bernardo mas a pergunta era mais no sentido desta aceleração se ela se sente ou se ela se presente e Bruno a pergunta é também para si de 2014 para 24 e se de 24 para a frente isto vai acelerar a um ponto para o apocalipse como começa o livro do Bruno porque se nós se se estamos outra vez à beira de ter o Trump nos Estados Unidos que já tiveram o Obama se estamos numa Europa que ficou que ficou um bocadinho mais mais despida com com esse antes e depois de 22 do que o Bernardo fala mas já não era famosa já tinha uma série de problemas se como o Bruno diz a tecnologia está a tornar-nos supérfluos e a dispensar-nos de pensar então esta aceleração toda está mais ou menos a conduzir-nos para onde? É um carro contra a parede? Não, mas deabord eu não estou vencendo a anunciar o apocalipse não tenho os meios e não sei o que quero dizer mas onde eu repren o que disse o Bernardo que se você olhar em 2024 hoje veja o que se passa no momento aos EUA estamos em campanha eleitoral com o debate sobre a tempest em Miami e em Floride você vê mesmo o presidente Biden é interveniu para dizer atenção a plupart das vídeos que você vê na internet sobre a tempest na florida são falsos e isso roubou o debate eleitoral no momento. E então, o que eu acho, é que, como ele foi bem disse aqui, desde 2014, eles começaram a haver, pouco a pouco, as falsas notícias, as famícias fake news, não 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 para nos fazer acreditar em algo que não é verdadeiro, mas para nos fazer perdão confiança em todo o mundo e em todas as coisas. Eu penso que, no plano de a Rússia, pois sabemos que a Rússia põe muito de falsas notícias, a ideia que, no momento, a pode, effectivement, fragmentar, fazer tomber as sociedades europeias por manque de confiança comum, a-t-eis que não sabemos a quem acredita, a qual acredita e que nas bases reales as nossas decisões. E eu penso que, petit a petit, isso acélere. A-t-eis que, se eu simplifico as etapas tecnologicas de 2006 à 2022 o princípio de aceleração das falsas-nouveles foi de mais em mais forte com os robots amplificam as falsas-nouveles e agora, depois as inteligências artificiais, temos um processo de fabricação das falsas-nouveles que se torna de mais em mais forte. E o que eu acho, é que não voltamos em mais o que eu acho também que a Europa, pois isso foi a sido, Bernardo a raison, a des políticas defensivas par rapport à ça. C'est-à-dire que les ministérios de la Défense aujourd'hui passent leur temps chaque jour à essayer de traquer les falsas-nouveles et essayer souvent de les faire se dépublier des réseaux ou autres. Mais je pense que là où peut-être c'est mon degré d'optimisme, je pense que ce vers quoi on va, c'est la nécessité à nouveau de faire une formation au discernement pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'on est l'habitude, nous tous, d'être noyés par des choses qui sont fausses, qui est du simulatron, et qu'on sache petit à petit comment distinguer quelque chose qui est réel qui ne l'est pas. Et je pense que le grand enjeu en ce moment dans les démocraties européennes, c'est d'arriver à établir les modes de fonctionnement, les modes éducatifs pour rétablir à nouveau cette possibilité d'avoir une confiance en chacun de nous. Donc, il y a ce qu'on appelle la guerre étendue aujourd'hui ou la guerre hybride. C'est à la fois les guerres sur le terrain, comme ça a été dit, donc un pays en envahit un autre, et puis les guerres qui passent justement par la destruction de la confiance parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Toutes les périodes électorales maintenant en Europe, en tout cas dans mon pays c'est visible, sont l'occasion de pousser des débats qui sont fondés sur des choses qui sont totalement irréelles. Et ça provoque encore une fois une démarche émotionnelle. Donc, je ne pense pas du tout que nous allions vers l'apocalypse. Je pense qu'en revanche, nous vivons des moments extraordinairement compliqués où la guerre est sur le terrain, donc à l'extérieur ou en Europe. Et il y a une guerre, effectivement, j'allais dire, dans les esprits qui est en train de se dérouler, qu'elle se déroule grâce à des outils technologiques qui sont utilisés pour se faire et qu'effectivement, il y a un enjeu absolument fort de pouvoir maîtriser ce que vont vouloir dire les intelligences artificielles. Elles produisent en ce moment des vidéos totalement fausses en Floride. On sait qu'en Afrique, dans des scrutins, les fausses nouvelles sont partout. Pour le moment, on n'a pas vu ça trop arriver en France, mais les médias essaient de se mettre d'accord pour essayer de les maîtriser. Et donc, quand je parle de société du simulacre, je parle plutôt comme d'un danger qu'il nous faut éviter et non pas comme d'une perspective certaine. pour le moment-là, revenir un peu à une question que tu as faits à l'heure, si cette clarification de la information se va toujours faire pour les élites, parce que c'est aussi au contraire de la démocratie, non? Non c'est une fórmula mágique, je pense que c'est un des grands dilemas contemporâneos, que c'est, première, comment se trava cette machine, cette industrie de desinformations et notécias falses, non veis que possa passer au-lado d'une grande regulação sobre as tecnologiques, mais também para dançar o tango é preciso de deux. E de l'autre de là, non há vontade de ser regulado, non há vontade de participar na justiça fiscal que est minimamente exigible. Si, regulaçon européenne claramente non est à fonction . Quand le président Biden tomou posse, se le président Trump gagner, vamos esquecer, qu'il y é algo com a Comissão sobre regulação tecnológica como existe desde o início do mandato do presidente Biden com a criação de um conselho tecnológico UE-Estados Unidos. Basta ver como é que os grandes magnatas da indústria tecnológica se estão a comportar na campanha, um deles já tem um cargo à espera na administração. Portanto, são figuras sinistras que não se importam minimamente com a saúde do debate, não querem nenhum tipo de accountability, não estão para aí virados e, portanto, não sei como é que os governos, as organizações internacionais lidam com esta questão, não tenho uma receita a não ser uma imposição pela via legal, não sei, não tenho, o Bruno estuda muito mais isto do que eu, mas é o grande problema contemporâneo. se entre confiança em informação e confiança na instituição publica on s aperçoit as situações dos países europeos são muito diferentes e que par exemplo um país como a France é um país onde há um muito baile de confiança em informação 31% de pessoas confiam na informação e 32% de pessoas confiam na instituição à l'opposé se se olhar o país que a os fortes em confiança par exemplo a Finlandia a 66% de confiança dans l informação e 68% de confiança dans as institui é o país en Europe continentale qui a le plus fort taux de confiance et donc si on est pragmatique et si on se dit qu'est-ce que les finlandais font que les français ne font pas alors qu'il n'arrive pas plus que les français et pas plus que les européens à réguler les réseaux et les grandes entreprises internationales qu'il faut réguler je dis pas l'inverse mais on s'aperçoit qu'il y a toute une politique qu'ils appellent de pre-banking c'est-à-dire on pourrait dire c'est comme vacciner les gens aux fausses nouvelles c'est comme un principe de vaccin c'est-à-dire qu'en gros dès le plus jeune âge on essaye d'apprendre aux jeunes élèves ce que c'est qu'un fait et en quoi un fait peut être vrai ou faux et sa différence par rapport à une émotion une opinion une imagination ou une idée et donc il y a une éducation factuelle qui est faite à peu près dès l'âge de 10 ans en école et qui va jusqu'à 15 ou 16 ans et alors on peut dire oui l'éducation au fait etc mais ça a des conséquences absolument importantes sur le pacte social et moi je crois qu'il y a des choses que l'Europe souhaite faire et dans lesquelles elle n'a pas forcément la main c'est la régulation des plateformes et effectivement comme l'a très bien dit Bernardo même avec Biden c'était pas facile de les réguler alors avec Trump ça sera si c'est Trump totalement impossible de les réguler même si le DMA le DSA donc Digital Service Act ou Digital Market Act ont mis un peu des avancées sur la régulation mais en revanche il y a des choses sur lesquelles l'Europe peut tout à fait décider à un moment donné c'est en ça que je dis que c'est un projet depuis l'origine qui est humaniste basé sur les sciences humaines de revenir à cette éducation au fait et en réalité on voit qu'il y a des grandes différences entre pays les pays les plus mal classés ont 30-31% de confiance dans les institutions la moyenne à 40% de confiance dans l'information et les institutions et vous avez quelques pays qui sont au-delà de 60% et donc je pense que là encore une fois c'est pour ça que je ne suis pas du tout dystopique mais je pense qu'il faut qu'on apprenne enfin c'est dans le livre Submersion que j'ai écrit je pense qu'il faut qu'on apprenne ensemble tous à vivre avec quelque chose qui va être notre destin c'est à dire des milliards de messages des milliards d'images des milliards d'images animées qui arrivent en permanence certaines pour se distraire certaines pour se cultiver d'autres pour s'informer et d'autres nocives qui vont essayer de nous désinformer et il faut qu'on apprenne à naviguer dans cet endroit là et qu'on apprenne à naviguer dans cet endroit là sans forcément déléguer notre choix à un outil qui résulte du calcul et c'est pour ça que finalement moi je plaide vraiment beaucoup pour cette éducation aux faits cette éducation quasiment philosophique et politique pour construire le projet européen mais à qui à qui est que cabe cette responsabilité de faire cette triage entre le vrai et le falsif cabe aux États cabe aux órgains de communication cabe aux institutions parce que à n'importe qui est individuel Bruno est-ce qu'il y a la tête non ? non moi juste avant de laisser Bernardo pour moi la question c'est à qui faites-vous confiance pour faire le tri c'est pas la même chose de qui fait le tri c'est à qui faites-vous confiance pour faire le tri est-ce que vous faites confiance à l'État non ? est-ce que vous faites confiance à un algorithme ou à une machine qui est construite dans la Silicon Valley sans doute pas est-ce que vous faites confiance à un média dans lequel vous avez l'habitude d'avoir des liens pourquoi pas mais à quelles conditions et est-ce que vous faites confiance à quelque chose qu'on vous a enseigné mais pour moi la question c'est ça c'est le tri va devoir être fait à qui faites-vous confiance pour le faire et comment nous faisons cette chose sur qui confiant qui qui confiant dans un état quand est incapable de coordonnage pour avoir une scale pour exemple à niveau européen ou transatlantique pour chamer à pedra 4 ou 5 grandes empresas que valent plus que pibes nacionais continue à acreditar que le état a un rôle absolument insubstituible n'essa comme en muitas matérias je pense que tout isto a multi niveaux il le niveau de l'éducation que est un niveau de long de l'éducation pour les factures comme le Bruno disait très bien de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation e nas marcas confiáveis apesar de tudo há marcas confiáveis no jornalismo ainda não é um fatalismo que todo o consumo venha das redes sociais aliás todos os estudos apontam para a fonte de informação em campanha eleitoral continuam a ser as televisões e não as redes sociais que vêm em quarto ou em quinto lugar portanto não é verdadeiramente um fatalismo agora nós fomos assobrebados na última década para ir a uma das questões atrás por uma velocidade de novidades e essas novidades para muitos de nós foi um atropelo foi uma nós pura e simplesmente ajustámos-nos de um dia para o outro hábitos novos mas para quem faz disso uma utilização perversa da democracia do debate público da desinformação provavelmente eles estão sempre à frente do nosso tempo portanto é sempre uma corrida contra um prejuízo uns dirão que isto não tem uma vitória anunciada tem uma regulação tem uma gestão eu continuo a acreditar que é possível que é possível e tocar melhor para os factos é possível que o debate público os partidos que não enveredam por esses mecanismos derrotem os outros é possível que em todas as nossas consciências individuais nós consigamos sair de uma certa infantilização em que nos colocam para sermos donos das nossas opções e sabermos distinguir o que é um facto de uma mentira tudo isso parte também de uma predisposição individual deixarmos de consumir menos os feeds de redes sociais e passarmos a se calhar a consumir mais jornalismo de qualidade porque ele aí existe eu acho que ele existe e em Portugal existe não tenham visões fatalistas que é tudo muito mau é tudo está tudo no bolso de alguém isso é fazer o jogo dos adversários é que consideram como na narrativa trampista que a imprensa livre é o inimigo do povo e por aí fora não podemos cair nisso cabe a nós cabe ao Estado cabe aos partidos cabe em último caso à consciência de algumas organizações tecnológicas que por via de deserções internas como já aconteceu expõem as perversidades das suas máquinas agora nós estamos ainda num período de aceleração de tudo isto não chegámos ao ponto de retorno nem sei se existirá e para ir a esta última década isso tem tido perversidades brutais na civilização não é só ocidental quer dizer na nossa convivência entre Estados entre democracias entre democracias e não democracias entre a nossa confiança com as instituições tudo isso está patente quando um Estado quer sair da União Europeia faz um referendo onde a componente da desinformação foi brutal quando um Estado uma região quer sair de Espanha por legítimas aspirações vou discutir agora isso tem uma componente de desinformação e de máquinas de botes constantemente na campanha brutal quer dizer e é que ao lado um dia acontecerá que isso é que não aconteceu por acaso não teve os efeitos ainda absolutamente transformadores na nossa sociedade e isso é de facto talvez uma das questões a ter em conta é que nós somos mais resistentes não é por desinteresse das máquinas de propaganda não é por desinteresse dos financiadores dos populismos das redes populistas internacionais porque nós estamos nelas não tenham dúvidas sobre isso nós estamos nelas agora não temos é uma economia que justifique essa preponderância agora muitas pequenas peças com médias peças com grandes peças faz uma transformação brutal do panorama nós já temos na Áustria já temos na Hungria já tivemos na Polónia vamos ter noutros sítios e aqui apesar de tudo o nosso elemento diferenciador é uma grande paz social apesar das da contestação que é necessária há válvulas de escapa a democracia tem isso os partidos são conscientes disso as instituições aparentemente também respondem tardiamente desajustadamente mas estão conscientes disso e portanto ainda não sofremos de um apocalipse como outros países já sofreram e isso devia dar-nos a consciência também como portugueses de que talvez tenhamos algumas características diferentes dos outros dos outros sistemas políticos não 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 caiamos também num certo de denegrir constantemente tudo aquilo que nos rodeia quando se tivermos na cabeça uma comparação com outros sistemas políticos percebemos que o nosso apesar de tudo tem algumas qualidades tem vantagens nem tudo é mau nem tudo é perverso e há outros exemplos muito piores do que aquilo que nós temos construído então faço-vos uma última pergunta de ficção científica Bruno passo-lhe já a palavra que é deixo-me falar mas antecipo a minha pergunta antes de passar o microfone para aí caso alguém queira fazer perguntas podem pensar enquanto eu faço a última pergunta Bruno dou-lhe a palavra mas queria fazer-lhe uma pergunta quase de ficção científica que era uma viagem no tempo para a frente e Bruno também eu queria ouvir sobre isso apesar da distração do que todos padecemos apesar das plataformas cujas normas europeias não estão a funcionar apesar de não sabermos quem vai ganhar no dia 5 de novembro ou se o Trump ou a Kamala apesar de haver não sei quantas variáveis que só até ao final deste ano nem sequer controlamos apesar disso tudo e partindo do princípio que já é rápido vai acelerar ainda mais se nos colocarmos em 2034 são 10 anos pedia-vos essa antecipação para fechar Bruno então eu vou responder a sua pergunta mas em fazendo apel ao passado e dizer porque eu sou optimista imaginamos que nós estamos em 1480 então 25 anos depois de inventação de l'imprimerie e você me perguntou de fazer um bilan quais foram as consequências de l'invention de l'imprimerie e se eu uma consequência de l'invention de l'imprimerie em 1480 eu digo ben voilà on imprime tudo e n'importe coisa e há des fos e há o que a appelado des pamphlets des libelles em plusieurs países que servem a discréditar des gens a fazer circuler des faussas nouvelles nós estamos em França e em Angleterre ao começo da guerra civil a causa de isso da guerra um movimento de reforme de reforme que met que met a mal as instituição e então se a 20 ou 30 anos apres de l'invention de l'imprimerie a fazer um bilan de l'imprimerie nós n'auríamos feito que um bilan extraordinariamente negativo se se place 3 siècles apres de l'invention de l'imprimerie se diz que é a a democracia moderna de la filosofia des lumi de la filosofia des de l'imprimerie de la connaissance comme nous n'en avons jamais eu et donc d'une certaine façon moi je me dis là on est en 1480 en réalité c'est-à-dire qu'on vit dans le moment le plus compliqué qui suit l'invention de cette révolution numérique qui est la nôtre et il ne tient qu'à nous en réalité de le transformer mais ce que je crois en revanche c'est que pour le transformer de façon positive il y a comme l'a dit très bien bernardo un ensemble d'actions extrêmement importantes à faire pour essayer de ne pas passer par les phases les plus négatives de ça et donc je pense si vous voulez que les dix ans qui viennent et qui sont devant nous seront absolument décisives mais qu'il n'y n'y a pas de déterminisme en réalité c'est à dire que tout n'est pas écrit moi je crois beaucoup à la politique je ne diria que do ponto de vista europeu talvez tenhamos mais partidos de centro de direita mais parecidos com a extrema direita do que diferenciados diria que as instituições vão passar por um choque brutal com mais países de tipo Hungria diria que a qualidade das lideranças vai continuar numa senda descendente de uma forma geral isto é o plano europeu o plano americano temo muito pior temo muito pior apesar de haver sempre figuras que vão sobressair porque a natureza da dinâmica política interna é muito rica acho que as raízes do trumpismo são antecessoras muito antecessoras do Trump e perdurarão para lá do Trump o que ganharam foi uma institucionalização isto é o argumento do livro que eu recomendo muito do Vicente Valentim está tudo cá à espera de alguém que corporiza que dá uma certa coreografia alguma legitimidade ganha massas ganha púlpito e torna-se um movimento para além de um partido o trumpismo o trumpismo é isso viverá para além e correrá as instituições no primeiro mandato foi digamos o grande legitimador de uma tentativa de golpe de Estado eu acho que tem tudo para correr pior no segundo mandato se isso acontecer portanto vejo o espaço euroatlântico com evidentemente que nós podemos em eleições podemos derrotar podemos conter mas as raízes vão estando cá se nós não conseguirmos antecipar uma série de problemas todos eles diagnosticados e na fragmentação partidária em que hoje vivemos e que viveremos provavelmente nos próximos 10 anos se não mais não assumirmos uma cultura de compromisso ao centro isto é válido para todos os países que estão em entropia e em sob pressão sobretudo da extrema direita depois claro o Presidente Putin que é esse sim um antecipador de cenários percebe as raízes dos vários problemas mapeou-os muito bem há mais de uma década envolveu-se patrocinou pensou colher os frutos em 22 felizmente houve uma resposta que não vergou a esse mato digamos assim mas eu não estou muito otimista sobre a contenção desse mato por exemplo no campo das tecnológicas uma vitória de Trump não vejo nenhumas condições para uma forma musculada europeus e norte-americanos conseguirem uma forma de regular tudo isto e ficarem mais blindados mesmo os investimentos em cibersegurança tudo isso há estados que apostam mais há outros que estão ainda numa fase muito embrionária portanto é disfuncional vejo uma década disfuncional vejo uma década disfuncional no combate climático vejo uma década disfuncional na gestão migratória que está muito ligada ao combate climático vejo uma gestão também casuística e pouco inteligente na gestão das novas organizações que vão surgindo ou fóruns como os BRICS ou bancos de desenvolvimento asiáticos criados à parte das instituições criadas do pós-guerra portanto não conseguimos gerir a relação com algumas autocracias que talvez precisassem de de serem diferenciadas para não atuarem em bloco é o caso da Rússia e da China eu acho um erro brutal que o Ocidente não estou a dizer que seja a crítico da China que disponibilize os seus mercados as suas empresas ou a capital chines não é nada disso o que eu digo é que não se pode querer que aquele bloco se desfragmente e que traga outros atrás tratando os dois da mesma maneira e tem que se encontrar uma forma criativa de em alguns mecanismos de os dividir dividir estrategicamente porque a relação é muito desigual entre eles a favor da China portanto vejo tudo isto quer dizer não vejo que isto não esteja tudo diagnosticado depois vejo é uma forma de atuar por parte de lideranças por parte de responsáveis políticos na hierarquia do Estado e dos próprios partidos mais responsáveis talvez ainda mais paroquiais do que há 10 anos parece paradoxal quando o mundo invadiu as nossas casas por todas as razões vejo uma grande contração em por exemplo em sede orçamental não me perguntaram mas talvez diga isto em sede orçamental vejo uma grande negligência com os fatores de risco internacionais uma economia tão exposta como a nossa às outras economias europeias quase todas elas em estagnação aos riscos que vêm por exemplo de disrupções comerciais no Médio Oriente que afetam as nossas empresas pelos canais marítimos habituais instalações energéticas que poderão ser destruídas por uma anarquia generalizada seja no leste europeu ou no Médio Oriente e isso tem impacto no preço do barril acho o preço do barril um pouco otimista em relação às previsões para o ano eu sei que está alinhado com outras instituições internacionais mas vejo tudo muito mais negro desse ponto de vista da da incerteza e dos unilateralismos completamente descontroláveis a começar pelo Israelita e por outro lado para se ter uma grande consciência muito balizada sobre números que não prevejam umas almofadas um pouco maiores e portanto a minha década é um pouco esta apesar desse pessimismo brutal acho que há muito espaço para que os responsáveis políticos que sabem tudo isto atuem coordenadamente a União Europeia felizmente é um espaço que proporciona essa coordenação e como eu digo no livro eu acho que é aí sim é distópico nós queremos experimentar uma outra Europa sem União Europeia é um passo no escuro é um passo que vai deteriorar as nossas democracias nós somos uma democracia que viveu e vive muito desse espaço comunitário da adesão da construção dessa relação o nosso investimento público vem de 80% dos fundos comunitários somos altamente dependentes nosso processo legislativo vem de Bruxelas quase 85% portanto quer dizer temos que ser capazes de construir esse espaço ou de reconstruir não estragando o que existe mas acho que há passos a dar nomeadamente em atribuir eu sei que isto não é consensual em atribuir mais força às instituições em determinadas políticas que são transnacionais como é o caso da saúde pública como é o caso do asilo e das migrações como é o caso da indústria de defesa que é fundamental entre outras alguém quer eu sei que temos que acabar duas perguntas se ainda houver tempo muito rápidas acho que não Bruno queria dizer alguma coisa não então obrigada a todos justo remercier muito obrigado obrigada obrigada